Tá tudo bem, jovem camado, eu já vou morrer, só saiba de uma coisa, jovem javali, garoto amarelo, nezuko, tanjo, eu acredito em vocês, bem, eu fiz um, eu fiz um bom trabalho. Tudo bem, eu já vou morrer, só saiba de uma coisa, não sei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu fiz um bom trabalho, não sei, eu vou morrer, não sei, eu vou morrer.